Fala meus amigos do YouTube, bom dia, segunda-feira dia 14 Carregado, carreguei uns, umas bombas aí, sei lá o que é isso aí Uns filtros aqui, ó, nossa estranho Bom, carregado, uma hora da tarde agora, corrente e cinto eu coloquei Bem estranho o jeito que eu carreguei, ela é muito larga, eu nunca coloco a cinta por fora, mas não pude pôr por dentro Bem largo, ó Ficou pra fora da carreta, mas Tá bom Beleza Beleza Tá bom Estourou uma bolsa da gabina ali de novo Só que do outro lado agora, tem que trocar ela Estourou não, tá vazando, né Cara, o curvinho não dá nem pra ver, né Olha só Você tá louco Você tá doido, cachoeira Podemos sujar o caminhão Ai, ai Nota na mão Esqueci de mexer nisso aqui, cara Cheguei aqui, era Lá que não deu nem uma hora Olha, vamos colocar uma, vai É... Andou Load Save Viu? Ai, meu Deus Destino é Miami, meus amigos Vamos que vamos Fala, meu povo A grada vem caindo Tá solta É, meus amigos Tá, vou mostrar pra vocês ontem aqui, ó Tive que trocar A bolsa, não teve jeito Ela Começou a vazar, cara Tive que trocar ela Até agora tá firme o negócio aí Vou lá pro posto, lá pra abastecer Só o ouro Só o ouro Meus queridos Ai, meu Deus Vai, cheguei pra quatro e meia da manhã Meu pai amado Carolina do Sul E o frio tá chegando Aê, galerinha Acabei de Tomar um shower Ó, os caras tendo que dar ré Porque os retardados não saem da frente da bomba, lá Eu tive que dar ré Que também o cara não saia Sacanagem, né É, ó Rodando ré lá atrás, ó Os caras não saem, cara Olha o tamanho do caminhão O cara vai fazer É um perigo, ó Nem tá olhando Nem tá olhando Onde é que tá indo Merda lá Tá doido Você acha que mexe com o carro Transporta carro Os caras aí, ó A gente é grande, rapaz Olha só Tá doido Já abasteci Enchi os tanques ali A bomba tava diesel puro, cara Assim no chão Assim é muito óleo diesel Amanhã vocês vão ver o lugar que eu vou descarregar, galera Vocês vão ver o lugar que eu vou descarregar O nego velho vai entrar na praia Ai, você tá doido Vai entrar na praia, meus amigos Vai entrar na praia louco da cabeça Já vai embora Não Contar pra vocês a maior Até vergonha de falar pros meus amigos o que aconteceu Foi abastecer agora ali Vocês lembram que eu falei que tinham roubado minha tampa? Pois é, a miserável tava limpiada ali, ó Eu que deixei a tampa aberta Eu deixei a tampa aberta Vazou diesel, tudo Foda, né? É foda Ai, que merda Eu esqueci de mexer no meu logbook Ai Esqueci de colocar ele aqui no No Bah, eu cheguei aqui que horas, cara Nem sei Agora são 2h45, cheguei aqui que era 1h30 Eu comi Tudo Ó, como é que eu faço? Eu vou aqui no meu Coisa aqui, ó Aí eu olho no mapa Florence, South Carolina Até aqui 4h45 3h45 3h30 Então aqui temos 1, 2, 3 e meia Vamos aqui Vamos colocar tudo no off Brunswick Georgia Fio E break Bom dia, meus amigos Estamos em Miami Beach Chegando a entrega Vamos ver onde é que eu vou entregar Nem sei se eu vou conseguir entrar lá Com a pena meu caminhão tá todo sujo Porque eu peguei chuva Aí eu ia lavar Mas começou a chover Tinha que entrar na 10 ali Trânsito pra chegar aqui Mais trânsito Trânsito, trânsito Você tá louco Entrar na 10 Tem que ter um hidrante Bem na esquina, né Tem que ter um hidrante Só me vermelho Tem que ter medo, cara Tem que ter medo Tem que ter medo Olha o Zé Meu pai amado O parafuso Meu parafuso Tá frouxo Porque Tem que ter medo Tem que ter medo Tem que ter medo Tem que ter medo E aí galera Cadê a praia South Beach South Beach Na areia nós estamos aqui Puta merda, bicho Olha o tamanho do palco, cara Meu Deus A beira da praia A beira da praia Olha o cara não quer que não pode ficar aqui Por causa que muita gente caminhando aqui na beira da praia É perigoso Perigoso Aí eu vou ter que sair vazado Tô vazio já Vou tentar sair daqui Maior show de arte do mundo Esse aqui Maior show de arte do mundo Já pensou, galera? Bedeira, né? Please drive to Highlighted Route Hey, have a good day! You guys have a good day! I'm going to the beach and I'm going to the beach, but I'm not going to leave. It's not possible to get the car there. It's a good place here. Estou suando Estou acostumado com esse calor Tem quente aqui Bem apertadinho para sair também Vai Tiozinho Estou suando Estou direita na outra rua Estou acondicionado 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 Não tem a cor do prédio, sabe? Não tem a cor do prédio, sabe? Não tem a cor do prédio, sabe? Sem parar Carregar uns postinhos Trinta e oito postes O pau vai tourar Nego velho Esse nego velho é atentado, rapaz Olha Hoje ele tá pra gostar de areia Hoje, viu? É areia da praia É areia da Geórgia Você tá doido? É pronto Nossa, foi Sete horas de viagem Sem parar pra nada Pra chegar até aqui, cara Fechava as quatro, cheguei que era Três e trinta e cinquenta e cinco Fecha as cinco, na verdade Mas aí o tempo pra fazer o check-in É até as quatro Isso aí É isso aí, meus amigos do YouTube Carregado de poste Vamos que vamos, ó Bonito que tal Esse céu aqui do sul É outra coisa, cara É bonito demais Olha só a coisa mais linda Cinco e quinze da tarde Vamos arrochar Vamos arrochar O nego velho tá querendo asfalto O povo tudo foi embora já Cê tá, velho Cê tá, velho Vamos botar frio Clássica, ó Clássica Meu povo, bom dia, bom dia Já estamos tirando a cardinha de cima do bruto aí, ó Hoje é um cara com a empilhadeira Mas que não conseguiram falar com o outro rapaz que mexe com aquele caminhão que tem o Mook Tá doido O cara é ligeiro Tá bom que ele tira três, quatro uma vez só Sexta-feira eu vou descarregar aqui e vou lá Tô três horas no lugar pra carregar Aí eu vou lá carregar Sair amanhã O nego velho não vai ter descanso não Aí, ó Ó a cagada aí, ó Ó a cagada Encapotou na saída ali o container Ó o tamanho dos guinches pra poder tirar o cara Olha lá Virou, virou, virou o caminhãozinho Virou Imagina o tamanho da conta que vamos cobrar pra poder arrumar, tirar isso aí daí Você tá doido, maluco Tomou pra tirar o cochilo Aê, meus amigos, ó Cruzeta foi pras picas Pra tirar o lugar aqui, mas quebrou o copinho Vou na oficina lá bater lá Tem que ter as ferramentas, não dá Colocar a caminhoneta ali E vambora Vambora Aí, galera Comprei, ó Cruzeta reserva Vou deixar ela guardadinha aí Troquei, só que tava ruim Essa aqui é a peça que vai Na ponta Eu vou tentar colocar sozinho aqui Porque o pai tava ocupado na oficina lá Acho que eu vou conseguir Aí tem que meter graxa Aí já era Se virar, né, galera Não pode Não pode Afrouxar o garrão, né Pode afrouxar o garrão Aqui Eu acho que eu consigo colocar assim Vou pegar uma cinta ali e amarrar Acho que nem precisa cinta, não Deixa eu colocar uma ponta Depois eu coloco a outra Só o ouro Coloco uma ponta em cima do suporte Aqui, ó Aí depois eu coloco aquela ponta lá Sai Tchau Tchau Vamos lá. 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 Caminhão arrumado. Todo sujo. Vamos lá. Vamos lá. É a câmera da frente que riscou Riscou a lenta Tem que tirar a lenta e jogar fora É isso aí, caminhão arrumado Só alegria Amanhã sair de viagem, cheguei hoje Você que sai mais de novo Beleza?